E talvez se perguntasse assim de modo geral para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, vocês acreditam no Evangelho? E com certeza todos, ao menos aqui no rincão, iriam dizer, acreditamos! Igualzinho, renova as promessas do batismo na hora do batizado do filho e depois, meia hora depois que encheu a cara na festa, não lembra mais que renunciou coisíssima nenhuma. Aí mistura e começa a renunciar a Jesus e aceitar o encardito. Embaraia! Então se perguntasse, você acredita no Evangelho e todo mundo dizia? Acreditamos! Ah, que lindo! Só que é mentira! Que Evangelho você acredita? No Evangelho a boa notícia de Jesus? Ou você acredita no Evangelho do mundão? Dos meios de comunicação? Na prática! É muito fácil falar que acredita com a boca. A boca fala qualquer coisa. Na prática da sua vida, você acredita em qual Evangelho? Na hora de educar o filho, você acredita em qual Evangelho? Na hora de uma desavença conjugal, em qual Evangelho você acredita? No Evangelho de Jesus que diz, é preciso perdoar. Ou no Evangelho da vizinha, ou do vizinho, ou da sogra, ou da televisão, que diz que você tem que fazer justiça. Em qual Evangelho? Em qual Evangelho na prática? No Evangelho do texto? No Evangelho do texto. No Evangelho do texto. No Evangelho do texto. No Evangelho do texto. Obrigado.